E dentro disso, homens e mulheres, quando a gente se alinha a essa espiritualidade feminina, que tem várias ferramentas de desenvolver isso, a gente vai encontrar a nossa integridade. É uma palavra linda, essencial. Acho que a primeira coisa que a gente ensina com a criança é ser íntegro. A gente ensina um monte de coisa para as crianças, né? Tem que ser, tem que aprender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas essa integridade muitas vezes fica ali de lado. Para a gente ter integridade, para a gente ter que ser uno, a gente tem que se olhar de uma forma mais ampla e estimular isso dentro das nossas vidas, dentro do nosso dia a dia. Aquela força que eu falei lá no começo, que a gente chama de Deus, Deus superior que seja, ela nos indica por onde andar, como se fosse um guia. A gente encontra nas teorias do Joseph Campbell, por exemplo, com certeza todo mundo conhece a teoria, ou a prática dessa teoria, que é a jornada do herói principalmente, e às vezes não conhece o Joseph Campbell. O Joseph Campbell está presente, essa teoria do economismo, da jornada do herói, está presente para a gente o tempo todo, tá? Desde a novela, lá das nove horas, até na literatura e nas nossas próprias vidas, tá? E nessa jornada do herói, essa unidade multifacetada e essa integridade fica muito presente. Porque a jornada do herói, ou da heroína, no caso, ela vai apresentar para a gente, passar por coisas, tá? Que são muito simbolicamente ali, mas muito relacionadas com a nossa vida prática, onde nós vamos aprender a respeito de todas essas faces, tá? Então, eu gosto de dar exemplo de filme. Adoro, porque, como eu falei, apesar de ser filósofa, eu acho que a filosofia tem que estar no dia a dia. A gente tem que ser prática, né? Ainda bem que voltou para as escolas, né? E se a gente pegar um filme mais famoso, é a Garra das Estrelas, né? Então, a gente tem um herói principal, não sei se vocês lembram, o rapazinho, que é o herói, ele é uma pessoa muito simples, muito simplória até, muito ingênua e inocente. E no decorrer daquela jornada, por muito cada desafio que ele vai passando, e por cada aliado ou desafiador ali, né, que vai chegar perto dele, ele vai aprendendo alguma coisa a respeito de si, tá? Então, voltando um pouquinho à questão do eu superior, e desse fazer o que tem que ser feito, né? Cumprir a nossa bem-aventurança, ou a nossa bliss, ou a nossa missão, a gente, né? Eu acho que vocês, por estarem aqui também, vocês escolheram desenvolver essa profissão, né? De uma forma onde isso esteja de acordo com o próprio coração de vocês, né? Quando isso acontece, os desafios vão estar presentes. Então, dentro dessa visão da espiritualidade feminina, a caminhada, eu falo sempre, a sua vida pode não ficar muito simples, tá? Mas ela vai ficar muito mais interessante, com certeza. Então, a gente ter essa força de vontade, de perseverar mesmo, né? Perseverar é uma outra palavra que eu gosto mesmo, que tem que tomar cuidado com a teimosia, confundir com a teimosia. Mas essa capacidade de perseverar na sua missão, perseverar naquilo que o seu coração ou sua divindade está te falando, é algo muito importante, tá? Isso nos nutre. Pode passar. Ok. O próximo conceito que eu queria falar, um pouquinho, é a respeito do movimento dos círculos de mulheres. Vocês já participaram de algum círculo de mulheres? Sim. Sim? Eu vou falar uma. Eu acho que todo mundo. Quer ver um círculo de mulheres legal? Vamos na casa da avó. Todo mundo. Aí, quando chega, né? Fica aquela coisa meio de ir para a sala de estar, ou não. Às vezes vai direto para a outra. Vai para a cozinha, né? Aí passa o cafezinho, faz o bolinho. Fica todo mundo em volta daquele fogão. E ali começa a ferver. O quê? A alma daquela família. Ao redor daquele fogo, ou então ao redor daquela comida. Comida também é fogo, gente. Daí a gente tira a nossa nutrição, tá? Então, aquilo a gente pode colocar como um círculo de mulheres ou ainda como um círculo de cura. Cláudio falou de xamanismo agora há pouco. Estar em uma mesa redonda é algo que faz parte da alma humana. Primitivamente, a gente se reunia dessa forma. Tá? Se fosse possível, dentro do nosso sistema vigente, de uma forma mais simples e prática, estabelecer esse círculo, a gente iria estar aqui agora. Talvez eu estivesse sentada num dos pontos desse círculo. Como a gente está aqui, eu aqui em cima, palestrando, já demonstra um pouco esse afastamento dessa noção de círculo, que também é a noção orgânica da vida. Eu não sou mais importante que ninguém aqui. Tá? Só que eu estou desempenhando o meu papel. Então, eu tenho a minha importância aqui. Como cada coração, ventre, mente que está presente. Tá? Então, vocês agora, depois que eu dei esse exemplo do café da avó lá, eu acho que todo mundo participou do Círculo de Mulheres, não é? Já participaram? Sim. Ah, que bom.